SOLTEIRO A tática de usar o Instagram já foi usada pelo jogador de Paris Saint Germain quando resolveu conquistar Bruna Marquezine, lá em 2013, depois de ver uma foto da atriz no perfil de uma amiga. Louie de olhos claros, Luiz, como se identifica nas redes sociais, viveu um romance com DiCaprio no final de 2017, logo depois que ele se separou de Nina Andal. Na época, o casal foi flagrado nas areias de Marivu, nos Estados Unidos. Ela, que era 17 anos mais nova que o ganhador do Oscar, também acompanhou o DiCaprio durante uma viagem em E-Style. Tupês, na França. Por lá, eles estavam a bordo de um iate. Adepta de um estilo de vida saudável, Elizabeth compartilha fotos malhando, surfando-o na praia. Além de estar rodeada de amigas. Porém, a bela ainda não segue no mar. Música 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 Música